O cardápio do Mania de Espetinhos é um cardápio muito completo. Você vai encontrar o tradicional espetinho com variedades de sabores, né Luiz? Sim, temos mais de 20 opções de espetinhos, entre eles doces e salgados. Claro, o delicioso sanduíche você também vai encontrar aqui. Sim, aqui é um sanduíche totalmente artesanal, do pão até a carne. E ó, totalmente diferenciado também. Em um ambiente todo climatizado, você também pode fazer o seu happy hour. Sim, o happy hour é da segunda a quinta-feira, das 6h às 8h, 15% de desconto no final da conta. Ó, com variedades de porções e também drinks. Sim, temos uma grande variedade de porções, pelé argentino, mignon fatiado, isca de peixe, entre outras. Estamos? Avenida Castelo Branco, 1051. E o telefone? 3206-1330. Um cardápio completo você vai encontrar aqui, ó, Mania de Espetinhos. Vem pra cá.